Fala galera, tudo bom? Quem que é esse aqui? Quem que é você? Lucas! E quem que é você? Isso aqui! Sem gritar, criatura. Tá muito, tá muito, tá. E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? A gente tá em... Isso aqui é... Não, Lucas, ele se jogou muito já. A Vanessa tá nas organizações da Bajara, guardando tudo pra gente vazar. A Vanessa está empenhada nesse serviço. Você não jogou muito? A gente está preparado, estamos quase indo embora. Vamos deixar Poços de Calda pra trás. Foi um bom... Foi um bom... Um bom mês. Quase um mês. Quase um mês em Poços de Calda. Nós estamos aí indo... Indo pro nosso destino final. Qual que é o nosso destino final, Vanessa? Final. Final? Não sabemos ainda. Não sabe, eu não sei. Eu só sei que é porque eu quero conhecer um pouco do Nordeste. Ah, isso aí. Vamos subir. Eu gostaria. Lucas está espelhando. Vamos ver. Vamos. Não tem mais pra mim. Não tem. Ok. E... Eu tô aqui. Valeu, todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Eu tava falando com a Vanessa ontem, hoje... Hoje é desse aí, que eu não conheço ninguém. Eu não sei se ela conhece. Que passa tanto tempo junto em família como a gente. A gente parta o ano, né? Não tem. Eu não sei quando tá dormindo. Até quando tá dormindo. Porque eu trabalho, eu trabalho aqui. Eu trabalho ali. As crianças fazem aula aqui. A gente ficou sabendo um monte de família que se separou. Por causa da pandemia, de ficar junto muito tempo e não se aguentar, aguentar. Se fosse por causa disso, a gente tava perdido. É. Mas a gente passa 24 horas junto. Todo dia. Eu acho que já acostumou, Isaac, ficar o dia inteiro, a noite inteira com a tua mãe e com o teu pai? Sim. Hã? Sim. Você acostumou? Sim, sim. Já acostumou. Olha, olha aqui. Ele não tem escolha. Não tem escolha, né? Não. Hã? Não. Não. É isso. Vamos lá. Eu vou andando. Vai descobrindo. De pouco em pouco, é... Não consigo. Por exemplo, assim, sabe quando você pega um lugar e você arruma aquele lugar? Uhum. Não. Eu também não consigo. Arrumei um pouco ali, um pouco aqui, um pouco no banheiro. Eu vou esvaziando as coisas. Sente só essa foto que eu tirei do avião. Olha, ó. Ficou maneira essa foto. Fala sério. Hã? E é real. Não é mentirinha, não. Não. É de verdade. A gente agora tá tentando comer tudo que tem pra comer. Pra não deixar nada, porque a gente... Né, amor? Porque a gente viaja, leva as mombas e além das mombas tem as comidas, né? Sim. Que não tem condição de ficar levando comida, que não cabe mais nada no carro. Não, eu vou levar, mas é pouco. Bem pouco. Tipo, o vinagre de maçã, a gente via, essas coisas assim, eu vou levar. E só? Eu vou levar a foto. Não. Deixar. Não, a gente trouxe muita coisa pra cá de Curitiba. A gente trouxe muita coisa. A gente veio com menos coisas da viagem anterior. E eu não sei como que... Ó, eu vou ganhar aqui, ó. É vero. É vero. É isso, galera. Estamos nos preparando. Para mais uma viagem. E a gente se vê. A gente se vê logo, logo. A gente vai estar fazendo outro vídeo. Vou filmar a viagem como sempre, é claro. E até o próximo vídeo. Fui.